Antes de tratar deste tema que nos inquieta muito, que na verdade é uma pergunta sobre nós, brasileiros e brasileiras, que nos interpela questionando por que há amplos setores da sociedade brasileira que conseguem ser extremamente maus, cruéis, impiedosos com os seus semelhantes, fazendo o que vemos todos os dias, até mesmo na mídia tradicional brasileira. Eu convido a vocês a sempre curtirem aqui este vídeo, os outros, o canal, a inscreverem-se no canal, ativarem o sininho, a compartilharem os nossos vídeos para gerar análise, debate em nossa sociedade brasileira e também fazerem a colaboração de vocês, muito significativa esta colaboração para nós, para o nosso trabalho, para o nosso projeto. E aí, cliquem no link que está aqui embaixo, na explicação deste vídeo, cartasprofeticas.org.colabore e façam sua contribuição e nos ajudem. Então, nós olhamos aí para a sociedade brasileira e vemos tanta maldade praticada por pessoas, o machismo crescendo, derramando o sangue, inclusive, de mulheres muito jovens, a perseguição às pessoas LGBT de forma cruel, o desemprego como projeto da maldade crescendo e atingindo em cheio milhões de brasileiras e brasileiras, brasileiros e brasileiras, a retirada das leis de proteção dos trabalhadores, dos direitos dos trabalhadores, os direitos mínimos ao direito ao emprego, ao direito a uma carteira assinada, ao direito ao seguro-desemprego, direito à previdência, aposentadoria, direito a tudo, tudo retirado. Essa desproteção agora com os pobres que recebiam apoio de recursos que não ficavam em suas mãos, mas eram injetados da economia nacional, agora com a Bolsa Família fechada. Com a destruição de amplos setores do Estado, como área da educação, como SUS, saúde, como os direitos humanos, tudo, desprotegendo trabalhadores, trabalhadoras, desprotegendo indígenas, desprotegendo a todos. Por que tanta maldade? Por que tantas ameaças contra as pessoas? Todos nós que lidamos na linha de frente com o nosso povo somos ameaçados diuturnamente, inclusive de morte. Por que tanta maldade? Por que esse pessoal que vive dentro da igreja estão se transformando em verdadeiros monstros e monstras contra as pessoas? Outro dia postei na minha conta, na linha do tempo, no Facebook, uma foto de um grande patriota brasileiro que foi assassinado pela ditadura. não faltou, não faltaram pessoas que foram lá dizer esse comunista foi furado a bala como todo comunista deve ser. Por que tanta maldade nazista contra os outros? Contra o próximo? Contra os que pensam diferente. Por que tanta tragédia que, entre aspas, porque não tem tragédia, é abandono mesmo, é desprezo, com pessoas que têm suas casas destruídas pelas chuvas e enchentes nos morros em em Belo Horizonte, em todo o estado de Minas Gerais, em no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, com famílias atingidas pelas águas do Rio Uruguai, do Rio Brapuitã, do Rio Guaíba, de todos os rios que crescem, o Rio Jacuí que crescem e arrastam tudo pela frente e não há proteção. E os pequenos agricultores que pedem as suas lavouras de arroz, ficando sem fonte de renda, sem nenhuma proteção do estado, os bancos vão lá e depois arrancam todas as máquinas, tudo o que podem dos trabalhadores, sem que eles tenham com o que sobreviver. Por que tanta maldade? Evidentemente que uma teologia e uma reflexão mais séria não pode ficar naquela de que é porque o homem é mal mesmo. Isso não explica nada. Não é coisa da natureza humana isso. E nem da antinatureza humana. Essa explicação é banal. Também não dá para ficar naquela que é porque está no fim dos tempos. Não, esse apocalipsismo analfabeto, ignorante. Não tem sentido. Porque movimentos da natureza sempre aconteceram. Essa situação das famílias pobres atingidas, somente são os pobres atingidos, como já disse no outro dia aqui, é por falta de uma outra coisa mais profunda, de estrutura econômica voltada aos interesses da construção civil, dedicada aos pobres, aos trabalhadores, para resolver o problema da moradia no Brasil. Mas por que tanta maldade? Porque esse problema da habitação é um projeto. É um projeto que exclui as pessoas, os pobres do mercado. Exclui as pessoas do direito à habitação. isso é pensado para ser assim. Não é porque são pobres. São pobres porque são excluídos. Então a pergunta continua. Por que as pessoas são as pessoas que têm o poder, e eu não estou falando aqui do Estado, porque o Estado está sem poder, mas as pessoas que têm poder são tão maldosas. aí fui pensando um pouco na história do Brasil, e essa história da maldade vem de longe, vem desde a colonização. Vocês se lembram do Ayanguera, o diabo velho, como o nome quer dizer, nome dado pelos indígenas, que invadia as propriedades indígenas, as rocas indígenas, entrava nos rios, depois até estabeleceu um imposto para cobrar dos indígenas nos rios cada barco que passava, e os indígenas tentavam impedir, ele aprisionava as mulheres, lhe pendurava nas árvores e passava um facão da vagina até a cabeça dividindo as mulheres em duas partes. aqui em Goiás, no entanto, tem um monumento de glorificação do Ayanguera com todo o seu sanguinarismo, com toda a sua crueldade, e tudo isso vai se consagrando na sociedade. E a escravatura que fez com os seres humanos, jogando os negros e negras jovens arrancados da sua vida coletiva rica, fraterna, tribal, na África, e jogados empilhados como sacos de areia nos fundos de navio, quando adoeciam eram jogados doentes, com febre, no mar, para serem comidos pelos animais do mar. E quando mortos também eram tirados, e aqui foram maltratados da maneira mais cruel e inimaginável. Então, são nessas raízes coloniais e depois comerciais de vidas humanas é que hoje essas raízes alimentam o estado de ódio e de exclusão do povo como vem acontecendo no Brasil. Mas a história nos ajuda a entender melhor. Agora, bem perto de nós, em 1877, portanto, antes da proclamação da república e antes da libertação dos escravos, os escravos deu antes, em 1813. Não, isso aqui, antes da libertação dos escravos da proclamação da república, em 1877, houve um grande campo de concentração no Ceará, em Fortaleza. quando mataram, chegaram a matar 400 mil pessoas porque elas vinham desesperadas dos campos, fugindo da seca, onde morriam de fome, assim, nos corredores, e criaram campos de concentração em Fortaleza e das cidades para onde corriam as pessoas e elas morriam ao lado das linhas de trem e eram comida pelos cachorros e pelos urubus e as que sobravam eram enterradas ali mesmo, sem tempo de abrivalas, eram sepultadas com terra com paz porque se exalou tal mau cheiro por todo o ambiente criando doenças de pessoas pobres foram se maltratadas pela elite a elite cearense e elite brasileira está aí uma explicação a elite brasileira nunca teve respeito por aqueles que eram atingidos pela pobreza pela miséria pobreza e miséria criadas por ela mesma elite e agora mais próximo de nós a começar logo não tão não tão distantemente desse evento aqui em Minas Gerais em Barbacena criaram de 1930 em diante um hospital que virou um verdadeiro holocausto brasileiro quando 60 mil pessoas em Barbacena morreram em manicômio em manicômio no manicômio de Minas Gerais Barbacena dessas foram vendidos seus cadáveres e o hospital arrecadou 600 mil reais com a venda dos cadáveres para os hospitais fazerem experiências fazerem estudos e tal venderam tudo quer dizer os mortos atingidos por loucuras que não existiam eram comercializados pelo mercado o mercado sempre foi isso comercializa vivos ou mortos os pobres e pior essas pessoas que eram aprisionadas a força sob choque elétrico pauladas viviam entre fezes e roupas rasgadas e até nudez nos pátios desse holocausto não eram loucas não tinha nem problema mental porque os poderes dos ricos da cidade a igreja que se aliava aos ricos os delegados empresariado quando não gostavam principalmente as mulheres jogavam lá uma mulher por perder a virgindade e sendo descoberta pelo próprio pai o pai jogava lá e esse hospital que foi terminar mais ou menos lá por 1980 foi protegido pela ditadura militar a ditadura militar protegeu evitando que a mídia divulgasse denunciasse divulgasse que a mídia essa mídia brasileira nunca denunciou nada divulgasse mesmo assim a antiga revista Cruzeiro que eu conheci e li muito tirou muitas fotos do ambiente do ambiente desastroso do ambiente cruel criado em Barbacena em Minas Gerais outro exemplo da crueldade da elite brasileira setores dessa elite reza setores dessa elite comunga na mesa eucarística setores dessa elite diz que crê em Deus mas é capaz de ao mesmo tempo ser tão cruel com os pobres com os desprotegidos com os excluídos por preconceito por ódio só porque senão não se gosta de alguma coisa o caso de uma filha por exemplo que foi internada na Marra nesse hospital porque ela queria ganhar a mesma coisa do pai rico proprietário de terras café etc porque ela queria ganhar o mesmo valor equivalente que ganhava o seu irmão que era homem tanto ela solicitou pressionou o pai que o pai então a internou como louca e tudo indica que ela fez parte de um desses cadáveres que foi vendido depois essa é a situação não dá para entender de modo nenhum de bom senso de inteligência que o modo como tratam como esse desgoverno miliciano aí trata e como os governos apoiadores desse bloco de milicianos protofascistas tratam os pobres das enchentes os pobres das chuvaradas os pobres dos moros que sejam correto e nem que a situação seja casual eventual isso é projeto isso acontece assim os mesmos que querem analfabetismo para o povo o mesmo que querem o desemprego para o povo o mesmo que não se importam com o aumento de moradores das ruas cada vez em situação mais precária é que são os responsáveis por isso tanto que o senhor noblat esse puxa saco da Globo colunista da Globo jornal O Globo disse que que os milionários brasileiros estão sofrendo bullying por parte dos pobres estão sendo perseguidos coitadinhos então são eles os grandes responsáveis por essa situação são eles os grandes maus e cruéis que fazem o nosso povo sangrar que estão por detrás de toda esta barbaridade que nós vivemos agora são eles os responsáveis pelo golpe em 2016 são eles os responsáveis pela eleição desta coisa que nós temos destruindo o nosso país são eles que de tempos escolhem um bobo escolhem um trouxa escolhem um subinteligente ou incapaz como aconteceu com Jânio Quadros com Collor com Fernando Henrique Cardoso e agora com esse para atender divertir o povo dizendo bobagem correndo o Collor gostava de correr aí toda a imprensa ia mostrar o Collor correndo enquanto o povo se desastrava na miséria agora esse outro louco que está aí diz qualquer bobagem a mídia toda corre para ouvir as bobagens dele enquanto o povo vai sendo destruído por esta mídia que usa esses fantoches para desviar a atenção do povo agora estão com essa coisa na China a China está resolvendo esse problema eles estão aqui desviando a atenção ameaçando o povo brasileiro com a morte de um vírus que venha de lá Darcy Ribeiro que tinha razão dizia ele grande Darcy Ribeiro grande Darcy Ribeiro pesquisador brasileiro que não era analfabeto funcional político não era ignorante estudioso para estudar e ele sempre se perguntava naquele livro o povo brasileiro ele responde a pergunta por que é que nada dá certo no Brasil Darcy Ribeiro disse o maior e único problema do Brasil são as suas elites dois pontos a pátria das historias não tem pátria para elas não interessa o Brasil elas não moram no Brasil elas vivem andando pelo mundo desfrutando o roubo das riquezas que elas tiram do lombo dos trabalhadores parasitários isto é elas não trabalham elas como parasitas chupam sugam o sangue dos trabalhadores e do povo vivem devender o patrimônio nacional Darcy Ribeiro já dizia isso vivem devender o patrimônio nacional e manter o povo escravizado ignorante e feito gado é aí que tem a explicação por que tanta maldade é a elite brasileira que é a responsável por tanta maldade e os de baixo daqui que não são da elite da classe média para baixo dita classe média para baixo que faz o que eles fazem porque copiam porque são inoculados pelo ódio recebem injeção de ódio de injustiça senso de opressão de crueldade dessa elite e fazem a mesma coisa aqui uns contra os outros apoiando o que vem de lá de cima mas a coisa começa lá em cima então não há jeito a única forma de arrumar esse país colocar nos trilhos nos trilhos da justiça econômica da justiça social da humanidade do respeito é derrubar esta elite esta minoria estes poderosos que destroem a nossa dignidade econômica nacional patriótica humana abraços críticos e fraternos que no tem tchau 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 tchau